Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elaine Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E pra você que ainda não é inscrito, convido a você a tá maratonando aqui os vídeos, né? Conhecendo um pouquinho aí dos nossos conteúdos. Gente, tô aqui gravando do celular da filhota, assistindo aqui, ó, crochê da Manu, lindona, amo ela, amo os trabalhos dela e acho ela super alto astral. Um beijo, Manu! E aí, gente, eu resolvi mostrar um pouquinho aqui pra vocês a respeito desses tapetinhos de 20 reais que eu estou fazendo, né? Eu tô aqui na confecção dos meus tapetinhos, eu tirei o cone do barbante do meio, deixei na mesma embalagem pra que ninguém fale que eu peguei mais barbantes, porque, gente, esse tapete, apesar que eu vou pesar eles pra vocês no final do vídeo, né? Ele rende muito, mas muito mesmo, assim, tipo, eu quero mostrar na prática por que que eu tô fazendo com o cone de barbante e eu resolvi escolher a cor que eu amo, né? Que é o azul royal. Por quê? Eu quero mostrar na prática pra vocês que é possível sim, tá? Ganhar com tapetinhos de 20 reais e usando, né, as estratégias de venda aí, tá? Pra estar ganhando dinheiro com esses tapetinhos, né? Eu tô fazendo eles porque eu fiz um vídeo aí, tapete de 20, 25 reais, será que dá dinheiro? E eu tive muita crítica, assim, muita gente me criticou, muitas meninas também me elogiou. Quero agradecer a todas que foram lá, tanto as que criticaram quanto as que deixaram mensagem de carinho. Eu quero agradecer a todas as vocês, porque esse vídeo tá bem visualizado, tá com, acho que, 13 mil visualizações. E eu tô amando, assim, fazer esse tapetinho. E eu vou mostrar pra vocês que dá sim, né, pra fazer na prática aí tapetes de 20 reais e ainda lucrar com isso, né? Então, eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo como lucrar com esses tapetinhos de 20 reais. Eu já comecei o vlog desse tapete aqui, né, no outro vídeo, vai ter... Primeiro vídeo que eu vou soltar vai ser a produção, quantos tapetes eu consigo produzir com um cone de 700 gramas do barbante lima, né? E a segunda produção vai ser a respeito desse vídeo aqui, que vai ser um vídeo mais conversado, enquanto eu tô crochetando aqui, mostrando pra vocês como é que eu faço. Tô aqui no meu ateliê, arrumei o meu sofazinho, onde eu tô dando uma arrumada, gente, meu ateliê tá bem bagunçado. E aí, eu tô dando uma arrumadinha nele. E eu agora decidi, gente, também otimizar aí a minhas... a minha... o meu tempo, né? Fazer mesmo o meu horário de trabalho. Eu resolvi não fazer mais crochê na minha casa, dentro da minha casa, que o ateliê é um cômodo fora da minha casa, né? E aí, eu resolvi trazer tudo que tava lá em casa pra cá, de barbante e tudo. Ainda tem coisa lá que eu preciso dar uma olhada pra ver se tem. E aí, eu resolvi tá fazendo aqui, né? Os meus trabalhos. E aí, agora, ó, é 8h17 da manhã, tá? Eu tô falando aqui com vocês, 8h17 da manhã. E tô fazendo esse trabalho e vou trabalhar aqui no ateliê até meio-dia. Quando for meio-dia, eu vou pra minha casa, vou almoçar, ajeitar almoço, limpar a casa. E umas 2h da tarde, eu volto de novo pra fazer o crochê até umas 4, 5h da tarde. Eu vou ficar fazendo o crochê, né? Porque eu vou limpar a minha casa também, né? Porque teve comentários lá que disse assim... Eu não vou mostrar pra vocês limpando a minha casa, tá? Mas a gente limpa a casa, arruma as coisas. Que disse assim, quem faz tapete de 20 reais, não deve fazer mais nada. Só deve limpar a casa, não deve fazer mais nada, né? Só crochê o dia inteiro. Ao contrário, eu saio muito, eu tenho muita coisa pra resolver. E ao mesmo tempo, eu levo o meu crochê comigo, né? É agora que eu tô resolvendo hoje. Vai ter dias, lógico, que eu não vou conseguir fazer isso. Entrar no ateliê 8h da manhã e sair meio-dia. Hoje, que eu tô gravando pra vocês, é uma quinta-feira. Então, de hoje, tá um pouquinho mais tranquilo pra mim. Por isso que eu estou fazendo isso. Mas vai ter dias que eu vou ter que levar o meu crochê pra rua, né? Porque aonde eu vou, eu levo ele comigo. Porque senão, eu não consigo ser produtiva, né, gente? E isso também é uma dica aí pra vocês de produção, de produtividade. Você levar o crochê com você aonde você for. Né? Eu tô fazendo assim, tá dando certo. A Manu até falou agora aqui no vídeo dela. Achei até engraçado, mas é o que eu faço também. É o que eu sempre faço. De falar sobre o nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, né? E através disso, ela pegou uma encomenda no açougue. Ela tava lá pra comprar mistura e pegou a encomenda, né? Eu também faço isso. Onde eu tô, eu levo meu crochêzinho. Eu vou na escola das minhas filhas, eu levo meu crochê pra fazer. Tem muitas mulheres interessadas até. É, pega meu contato. Tem umas que fecham, né? Encomenda. Então, é muito bom isso, né? É muito bom você, aonde você for, você mostrar a sua arte. As pessoas saberem que você faz crochê, que você faz artesanato. Porque isso também é uma forma de divulgação do seu trabalho, tá? E aí, eu tô aqui, né, fazendo esse tapetinho. Eu já fiz um, tô no segundo tapete. E o cone de barbante, acho que não chegou nem na metade ainda, gente. Eu tô muito feliz com isso. Eu acredito que vai dar, sim, pra fazer um joguinho de banheiro. A ideia é fazer um joguinho de banheiro, porque... Eu errei e coloquei com 30 correntinhas o primeiro tapete. E era pra ter colocado com 35 correntinhas. Que aí, ele vai ficar um tamanho de 60 centímetros, mais ou menos, né? E aí, eu acabei colocando com 30 correntinhas. E eu acho que vai ficar... Não vai chegar a 60 centímetros. Então, a ideia é, eu vou fazer mais dois tapetes do mesmo tamanho, com 35 correntinhas. E deixar esse daqui fazer uma redinha. E se der, né? Pra fazer o jogo de banheiro e vender aí, por 60 reais esse jogo. Na Black Friday, aí, fazer uma promoção. Não venda assim sempre, tá? Ah, é isso que eu queria deixar claro aqui pras meninas. Porque muitas falaram, ah, porque só faz tapete de 20 reais. Não, eu não vendo só tapete de 20 reais. E eu não vendo assim sempre. Eu faço isso, é... Que por estratégia de venda. É um chamariz. É uma forma de as pessoas conhecerem o seu trabalho. É uma forma de você fazer um dinheiro extra aí com o seu crochê. Agora, final de ano, eu pretendo tá investindo também nas linhas mais sofisticadas. Tipo, peludinho. Né? Fazendo trabalhos mais bonitos que nem esse que eu fiz ontem. Pra hashtag crochê do bem. Que é um tapete lindíssimo em alto relevo lá da aranha crocheteira. Ele é bem trabalhado. Tava pensando em fechar ele com o jogo de banheiro, né? Também, ou o jogo de passadeira. Ainda tô pensando. Né? Então, é isso. Eu tô tentando me esforçar ao máximo, gente. Pra fazer crochê, produzir bastante pronta entrega. Ainda aparece as vendas da Shopee, né? Que de vez em quando tá aparecendo aí. Ajuda bastante, né? A gente, assim, quando aparece. Só que também é uma correria. Que nem esses dias apareceu um jogo pra mim de quatro peças. Vocês vão ver. Se não tiver já saído no canal, o vlog desse jogo. De banheiro. E eu fiz esse jogo, assim, em dois dias. E foi bem corrido. Eu tive também um tapete azul pra fazer. Então, foi cinco peças em dois dias. Então, ficou bem puxado pra mim, assim. Porque eu não sou tão rápida, tão ligeira, assim. Pra fazer modelinhos mais trabalhados. Esses não são trabalhados, assim, tanto. Mas a caixa acoplada do jogo me deu muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Eu desmanchei ela duas vezes. Ela tava já na finalização. E eu não gostei. Fui lá e desmanchei. Que eu sou dessas. Se eu não gosto, eu vou e desmancho. Porque eu prefiro desmanchar do que mandar alguma coisa. Que pra mim não tá agradando. Imagina a cliente, né? Então, eu prefiro não enviar. Aí, eu não tive coragem de mandar. Porque ela tinha ficado muito grande. Aí, eu fui e fiz várias adaptações. Pra conseguir apertar o meu ponto. E pra ela ficar um tamanho bom. Pra ficar também igual da foto da Shopee que eu tinha colocado. Que eu já tinha feito. Só que a caixa acoplada da menina era daquelas antigas. Então, o tamanho ficou bom. Que era aquelas bem grandonas, quadradas. Só que eu não sei se dessa cliente é ou não. Hoje, as padrão são bem menores. Né? Então, eu fiquei com medo de ficar muito grande. Desmanchei, refrigi novo. E deu certo dessa vez. Graças a Deus. E aí, gente. Esses tapetes de 25 reais. 20 reais que você faz. Eu faço 4 por 100. 5 por 100. É uma forma de você fazer uma... Um esquenta aí. Pra você alavancar suas vendas. Agora, que nem eu disse no outro vídeo, né? Tem muitas meninas que já vendem demais. Não tem necessidade de fazer promoção. Entendeu? Eu vendo bem também. Só que eu quero fazer isso pra mostrar pra vocês. Que tem como sim vender tapete de 20 reais sem sair do prejuízo. Entendeu? Porque muita gente ficou falando lá. Não, porque aí não paga nem a linha. Eu pago 18 reais no cone de barbante. E como é que eu vou fazer de 20 reais e tal? Mas eu tô fazendo aqui esses peças. E vou fazer os cálculos em cima desse comentário dessa moça. Que foi no valor de 20 reais, né? De 20 não. 18 reais o cone de barbante. E eu vou mostrar pra ela que dá sim pra gente ganhar dinheiro. Eu levo mais ou menos em torno de uma hora e meia. Duas horas no máximo. Quando eu tô muito sozinha. Quando eu tô cansada. Pra fazer esse tapetinho. É um detalhe também. Se você não é rápida no crochê. Você não tem prática no crochê. Você faz um tapete por dia. Não faça essas promoções de tapete de 20 reais. Porque pra você realmente não vai ser lucrativo. Vai ser cansativo. E vai ser pouco lucro, né? Pra um dia de trabalho você vender um tapete de 20 reais. Mas se você é uma crocheteira que tem mais prática. Né? Se você é uma crocheteira que já tem costume de tá fazendo esses tapetes. Você consegue fazer três tapetes por dia. Vai em frente. Faça essas promoções. Não precisa fazer direto. Mas faça sim que vai dar certo aí pra você. E claro. Lembrando. Se você tiver também com as suas vendas paradas. Tá? Porque isso é pra quem não tá conseguindo vender. Isso é pra quem tem vendas paradas. Agora se você tá cheio de encomendas. Se você tá vendendo toda a sua pronta entrega. Não se preocupe em seguir o conselho desse vídeo. Até você mesmo que não quer fazer. Não, Helena. Eu acho que não vale a pena. Também não faça, gente. Isso daqui é uma sugestão. E é uma forma de mostrar pra vocês. Que dá sim pra ganhar dinheiro com tapetes de 20 reais. Deixa eu só contar aqui, gente. Pra mim não me perder. Tá. Contei, gente. Aqui eu tava vendo se ainda falta fazer carreira. E ainda falta. E aí... É isso. Você tem que dosar o que é melhor pra você. Pra suas vendas. Pra sua lucratividade, sabe? Você tem que ver o que é melhor pra você. Tá fazendo aí pro seu... Pra sua empresa crescer. Porque querendo ou não, nós somos microempreendedoras, né? Nós somos empresárias. Então, nós temos que fazer o melhor que seja pra alavancar a nossa empresa. Pra levantar. Quando você tá começando numa empresa, você vai ver lá que os pacotes de promoção é bem menor do que a da concorrência. Por quê? Porque a concorrência já tem muito tempo de mercado. Então, se você não colocar um valor menor, você não vai conseguir entrar em destaque com a concorrência. E lógico que seu trabalho, sua empresa não vai fluir, não vai crescer. Né? Então, é tudo isso que você tem que pensar. Né? Lógico que aqui eu tô usando esse exemplo, mas não é pra gente abrir concorrência com as nossas amigas artesãs. Mas é sim pra gente saber mostrar pros nossos clientes, né? As formas que dá pra gente lucrar e também fazer essas promoções pros nossos clientes. Conhecer nosso trabalho. Porque depois disso, você pode muito bem falar, ó, esse é só uma promoção de black, é uma promoção de esquenta, né? Pro novo mostruário, pra nova coleção de tapete. Então, eu tô fazendo esse preço. Mas os meus valores não são esse, tá? É só essas peças também. Não vai ter mais peças dessa. É assim, você tem que explicar também a forma que você quer trabalhar com o seu cliente. Pra ele não pensar que sempre as suas peças vão ser desse valor, tá? Então, é isso, gente. Gente, eu tô aqui crochetando, depois eu volto mais tarde pra falar com vocês, né? Mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando os meus trabalhos. E... Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo, na verdade, porque eu vou tá fazendo no outro vídeo, mostrando pra vocês como que tá ficando aqui esse trabalho de crochê, tá bom? De... Com um barbante azul royal. E... Mas esse vídeo de hoje foi mais um bate-papo mesmo, só pra deixar vocês cientes aí a respeito da forma que eu trabalho, né? Falar pra vocês um pouquinho que agora eu tô conseguindo, né? Aos poucos eu vou fazendo isso de tá administrando melhor o meu tempo de trabalho também. É... Separando as coisas, não ficando lá mais no meu... Na minha casa, né? Porque querendo ou não, toda hora uma criança chama, toda hora você tem que pensar... Ah, não tirei a mistura, não fiz isso, não fiz aquilo. Aí você vai parando, né? De fazer o seu crochê. Já aqui, não. Aqui eu tô só com o meu celular, que nem vocês viram, com o meu fone, assistindo aí os vídeos das amigas. E peguei aí o celular da minha outra filha que tá na escola, da Dudinha, pra tá gravando aí pra vocês, que esse celular é meu, o antigo. É... Se eu não me engano, esse celular é até o que eu ganhei do Fagner na hashtag... Na hashtag é o na live do 5K, né? Que tá com a Dudinha. A gente trocou a tela dele e tá com ela. E aí eu tô com esse daqui novo e aí eu falei, vou gravar da Duda, que tem salvo o meu canal lá. Tem algumas coisas salvas. Então dá pra mim depois subir pro canal direto esse vídeo aqui de bate-papo, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero desejar que todos tenham um ótimo dia. Um dia abençoado. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas que tudo flua muito bem pra você, pra sua vida, pra sua família, pra sua casa, tá bom? E que Deus abençoe a sua produtividade, abençoe suas mãos e abençoe também as suas vendas, tá? Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!